Dias atrás, a nossa equipe de portagem acabou divulgando um roubo em andamento que aconteceu no município de Peixoto de Azevedo. Os vídeos exclusivos que mostravam o momento que a filha de uma delegada, também jornalista, Luísa Miranda, acabou sendo surpreendida por um bando. Seriam de duas a três pessoas que participaram de uma ação criminosa que culminou no roubo de aproximadamente 100 mil reais em joias. Ali, após o fato, a Polícia Militar, 15º Comando Regional da Polícia Militar da região de Peixoto de Azevedo, juntamente com a Polícia Judiciária Civil, fizeram uma operação em conjunto. E foi no interior, em um município que pertence ao Pará, bem próximo de Peixoto de Azevedo, acabar encontrando aquele que praticou o crime. Após uma semana de investigação do roubo ocorrido no último dia 5, a gente identificou a autoria dos dois suspeitos. E identificamos que um dos suspeitos, ele possuía mandado de prisão definido em seu desfavor, que fora pleiteado por essa unidade de polícia civil. Então, como ele já havia o mandado de prisão em aberto, a gente levantou informações e identificou que ele estava lá no estado do Pará. Diante disso, efetuamos a prisão dele lá, que confessou a autoria do delito e indicou onde as munições estavam apreendidas. Independente de qual instituição que primeiro chegou ou que finalizou a ocorrência, é importante destacar que todos nós, polícia civil, polícia militar, polícia penal, estamos imbuídos em dar resposta à população peixotense. Não vamos permitir de forma alguma que ocorrências como essa ocorram no nosso município. A polícia continuou com as diligências e acabaram encontrando as joias que teriam sido roubadas da casa dessa jornalista, filha de uma delegada. Para a surpresa da polícia, no município de Peixoto de Azevedo, estaria o receptador, aquele que já teria comprado, derretido a joia, transformada em peças de ouro e teria comercializado. O mesmo foi apresentado na delegacia de polícia civil sobre a acusação de receptação até o momento. Após colher informações aí da ARI, Agência Regional de Inteligência, a qual conseguiram obter êxito na prisão de um dos elementos que praticaram roubo na casa da doutora Helena, delegada de polícia civil. E após o colhimento das informações, conseguimos chegar no indivíduo que teria comprado as joias do infrator. E após buscas na residência do mesmo, conseguimos localizar metade das joias e depois, conforme delegação do mesmo, chegamos nos outros compradores que ele teria vendido. Compradores de joias da cidade que compraram a joia dele, aparentemente sem saber que a joia era produto de roubo. Eu tenho obtido êxito aí nas diligências, em parceria com a polícia militar, empreendido uma força-tarefa aí para localizar os suspeitos, bem como as joias roubadas, munições que foram roubadas na casa da delegada. E agora o próximo passo é localizar os demais suspeitos envolvidos no crime. E agora o próximo passo é localizar os meus amigos.